Todo fim de semana a história se repete. Dezenas de pessoas são flagradas por agentes da Delegacia Especial de Crimes de Trânsito da Polícia Civil de Anápolis dirigindo bêbadas. De sábado para domingo, a polícia surpreendeu 29 motoristas dirigindo sob efeito de álcool. Destes, oito foram presos em flagrante. Durante a operação Direção Consciente, a Polícia Civil prendeu um homem de 42 anos que foi flagrado pela terceira vez dirigindo embriagado. Por causa da reescendência, a fiança foi estipulada em 10 salários mínimos. Como a fiança não foi paga, o homem foi levado para a cadeia. Na mesma noite, um homem de 28 anos que trafegava na BR-060 de Brasília para Goiânia perdeu o controle do veículo no perímetro urbano de Anápolis e o carro caiu numa vala. Segundo a polícia, ele estava bêbado. Também não pagou a fiança e foi preso. Para completar, um outro caso também chamou a atenção. Um homem que estava numa moto fugiu da abordagem. Ele teria feito manobras arriscadas pelas ruas da cidade. E quando os policiais conseguiram parar o condutor, encontraram uma arma de fogo de uso restrito. Ele foi autuado em flagrante por porte legal e por direção perigosa. O crime de trânsito é relativizado pela maior parte da população. Isso demonstra um problema social, onde as pessoas, nós brasileiros, temos valorizado muito mais o patrimônio. Inclusive, o combate aos crimes contra o patrimônio recebe muito mais atenção por parte dos gestores de segurança pública, dos policiais, operadores do direito. Não é a legislação que é falha. Nós temos vários instrumentos. A fiança, por exemplo, pode ser vitrada de um a cem salários mínimos. A fiança, por exemplo, pode ser vitrada de um a cem salários mínimos.